Pensamento do Dia Com Fernando Fraga Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, verso 10 Estas palavras nos fazem lembrar também das palavras do profeta Isaías, quando ele disse que a coisa mais difícil é uma mãe abandonar o seu filho, mas mesmo que isso aconteça, Deus nos acolherá. Eu sei que eu estou falando para pessoas que estão se sentindo abandonadas, que estão se sentindo só, que estão se sentindo deprimidos, o que é depressão? Se não um sentimento de vazio, se não um sentimento de abandono, um sentimento de solidão, o que é depressão? Se não um sentimento de inutilidade. Eu quero dizer para você, levante a sua cabeça, porque mesmo que o mundo tenha virado as costas para você, Deus estará de braços abertos, foi por isso que Jesus morreu na cruz, de braços abertos, para te acolher. Procure as nossas celebrações, vá participar, muita gente tem encontrado paz, alimento, conforto para as suas almas. em Ribeirão Preto é toda quarta, às nove, às quinze e às dezenove e trinta, e todo domingo, dez horas da manhã, Rua Paraíba 93, a 50 metros da Francisco Junqueira, no centro de Ribeirão Preto. em Araraquara é toda sexta-feira, em Araraquara é toda sexta-feira, às nove da manhã e sete e meia da noite, e todo domingo, às sete da manhã e sete da noite, entre a rodoviária e a cutralha. Em São Carlos, o Edivaldo Lopes tem sido um instrumento de Deus para ajudar as pessoas. Vamos ouvir a palavra dele. Olá, Edivaldo Lopes. Olá, Fernando Fraga, exatamente, através de orações e mentalizações positivas, o povo está sendo ajudado e abençoado toda quinta-feira, nove da manhã, três da tarde, dezoito horas e vinte horas, e aos domingos, oito da manhã, três da tarde, e às dezoito horas, venha você também fazer parte desta grande nação de vencedores. E agora leve o pensamento a Deus. Está formada a grande mentalização positiva. Participe com sua família da bênção da água. Senhor, quantas pessoas estão precisando do seu abraço, de serem acolhidas pelas vossas mãos, que cada um que me assiste agora sinta-se envolvido pela sua misericórdia. Que assim seja. Amém. Pensamento do dia com Fernando Fraga